Para quem acompanha os outros vídeos, esse é o terceiro vídeo Olha só Que coisa linda As mudas nas pedras Seguindo aqui O sol está um pouco forte, está difícil de arrumar Mas vamos regular a luz aqui Madeira morta Olha a beleza das flores Dessa caliandra Eu, de verdade, tenho uma certa dificuldade com a caliandra Eu estou Começando um estudo mais forte sobre as caliandras Porque eu queria muito uma florida assim As minhas não ficam bonitas assim As daqui estão Espetaculares Olha só isso Manda do lado de cá Queria perder nada Olha aí, para quem mais gosta de junípedos Olha só 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 Olha só